Contribuir para que os brasileiros residentes no exterior tenham todas as informações que precisarem a respeito de questões consulares. Essa é a finalidade da cartilha que está sendo elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB. Atualmente, 3 milhões de brasileiros moram no exterior, pessoas que vão em busca de conhecimento e melhoria de vida. Eu resolvi ir para a Irlanda em busca de uma estabilidade, juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Mas, nesse período que eu fiquei de 3 anos, eu conheci uma nova língua, uma cultura diferente, uma educação bem disciplinada. Foi uma experiência que vai contar muito para eu seguir aqui no Brasil. Além das dificuldades em aprender uma nova língua e se adaptar a uma nova cultura, Lúcio teve um outro desafio pela frente. As dúvidas que a maioria dos brasileiros tem quando decide morar fora do país. Sobre documentação, é complicado, porque geralmente o brasileiro não tem toda a informação, um consulado, os direitos, o que ele pode requerer, principalmente em épocas de eleição, tem muitas dúvidas, o brasileiro não sabe como justificar seu voto, às vezes uma carteira de motorista. Muitos não sabem, mas quem tem a carteira brasileira pode ter uma internacional, ela vale em alguns países, então às vezes não são todos que sabem. É por isso que a OAB, em parceria com o Itamaraty, elabora um guia prático de questões consulares para brasileiros que moram no exterior. A cartilha vai ajudar a esclarecer dúvidas como os registros, requisitos para a validade no Brasil de atos ou documentos expedidos no exterior, viagens de menores e serviços consulares em geral. O advogado brasileiro tem um papel que é muito importante. Não é só um papel de atuação num processo judicial, não é só um papel ligado à justiça. O advogado brasileiro é solidário, é solidário com o cidadão deste país. E através do seu saber jurídico ele procura passar para esse cidadão esses conhecimentos e dar condições para que esse cidadão possa conhecer os seus direitos. Essa cartilha que está sendo concebida em conjunto com o Itamaraty tem um objetivo que é de viabilizar para que o brasileiro que está no exterior ou brasileiro que quer ir para o exterior conheça os seus direitos. Por isso, nós temos que nos congratular com a advocacia brasileira por ter prestado esse grande serviço para o cidadão brasileiro. O papel da OAB na elaboração da cartilha é instruir os consulares que não podem entrar em contradição com as leis que estão em vigor. Já o Itamaraty deve regulamentar as questões relacionadas às embaixadas e consulados. O guia está em fase de revisão e deve ser lançado até o final deste ano. A ordem leva para a cartilha a sua experiência profissional, a experiência profissional do advogado que milita na área do direito internacional no dia a dia. Não fica uma cartilha acadêmica, fica uma cartilha de perguntas e respostas e é uma cartilha que é extremamente didática para o cidadão. Então, vamos lá.